Então nós vamos falar sobre destino, propósito de vida, entendimento de jornada pessoal, entender porque Deus te criou, porque Deus te colocou no mundo, qual é a sua missão nesse mundo, é muito positivo e na verdade é imperativo que para se viver uma vida abençoada, feliz, plena, você vive essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de conhecimento do alto, buscando a Deus, ouvindo a voz de Deus e também entendendo quem é você nesse mundo, qual é seu destino, então eu quero te dar chaves para destravar seu destino, a primeira coisa que a gente precisa entender, é que ninguém é aleatório na existência, amém? Cada um de nós foi colocado por Deus aqui nessa terra com um propósito santo, podemos escolher viver nossas vidas do nosso jeito, fazer as coisas do nosso jeito e colher os frutos disso, de uma vida distante do propósito e projeto de Deus, mas podemos também buscar a sabedoria de Deus, e entender qual é o projeto de Deus comigo nessa terra, você é muito mais do que fruto de uma relação biológica entre seu pai e sua mãe, muito mais do que isso, às vezes a gente acha que Deus entra no modo aleatório, que Ele foi lá no começo de tudo, disse age e depois disso ficou aleatório aí, as coisas só se multiplicando, não, Deus sonhou com você, Deus planejou sua existência, Deus sabia, por mais conturbada, mais difícil fosse a relação de sua mãe com seu pai, pastor eu sou fruto de uma relação tóxica, difícil, eu nunca tive uma família de verdade, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, eu preciso te dizer, há um pai soberano, há um pai celestial, há um pai que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, que no mar da existência decidiu plantar você aqui nessa geração, se você olhar para a natureza, não há nada de aleatório na natureza, cada animal cumpre sua função, cada inseto cumpre sua função, eu não sei você, mas eu tenho ódio de mosca, eu sou exterminador das moscas na minha casa, aquela raquete, parece que eu tenho um toque com mosca, e quanto mais eu mato, mais aparece, e eu fico conversando com elas, e eu acho que Isabel pensa, assim, Isabel mora com a gente, o pastor está variando, eu digo, tu fugiu, mas eu vou te pegar, e um dia meu filho disse assim, pai, porquê é mesmo que existe mosca? E se você for estudar o ecossistema, a natureza, você entende que para o animal mais insignificante, mais sujo, mais nojento que você imagine, há um propósito, equilíbrio, equilíbrio para o ecossistema, então a gente começa a entender que se Deus não foi aleatório na construção da natureza, porquê que Deus seria contigo? Eu estive no museu de história nacional em Nova York, e eles tem duas áreas lá, uma delas de ciência, uma de história e uma de ciência, na de ciência eles vão explicar a teoria do Big Bang, como o mundo aconteceu, etc, e há um cinema em que você deita, a cadeira deita, e tudo passa na sua frente, num globo assim, você vai para o, é uma coisa de louco, você vai para o espaço, e nesse filme que você assiste sobre o universo, o narrador diz assim, alguns metros para frente, o sol torraria a terra, alguns metros para trás, e a terra congelaria, Deus, foi completamente intencional em colocar o sol exatamente ali, sabe qual é o desafio do cristão? Entender porquê que você está exatamente aí, porque hoje à noite eu quero que você saia daqui entendendo, que ou você está fora do seu lugar, ou você está dentro do seu lugar, vivendo o projeto de Deus, para a sua vida, o ser humano ele recebe um presente de Deus, quando criado, chamado livre-arbítrio, Deus não força barra com ninguém, eu sempre digo isso para as pessoas, você pode viver a vida que você quiser, do jeito que você quiser, mas colha os frutos disso e não culpe Deus, amém? Deus é bom o suficiente para te permitir fazer da sua vida o que você bem quiser, mas é justo o suficiente para te fazer colher o fruto das suas decisões, você lembra do filho pródigo? Lucas capítulo 15 está lá, o menino pai me dá a minha parte da herança, eu quero ir embora, eu quero curtir a vida com a mulherada, para mim você não é mais meu pai, para mim isso aqui não é mais minha casa, quero viver minha vida do meu jeito, cansei de ser vigiado, cansei de pregar, de ter que prestar contas, qualquer outro pai se indignaria, mas Jesus ali está pintando a história de um pai Deus, de um pai celestial, e a resposta é que o pai pega a herança, e dá para o menino, dizendo seja livre, não vou te forçar a me amar, não vou te forçar a escolher o que eu tenho para a sua vida, não vou te forçar a ser santo, não vou te forçar a abrir mão do pecado, você que tem que entender que o pecado não te faz bem, e que eu tenho algo muito melhor para a sua vida do que isso, não vou te forçar a ler a Bíblia, vou te inspirar, para que você entenda que a Bíblia é um tesouro manual de vida, gente no céu Deus não forçou os anjos a segui-lo, Lúcifer se rebela, e com ele leva uma fatia de anjos, contra Deus, anjos rebeldes, seres celestiais criados por Deus, que não foram forçados a adorar a Deus, porque adoração só pode ser fruto de amor, e amor só existe onde há liberdade, amém? então você que está casado aí, que tem que ficar vigiando o celular do outro, que não pode sair de casa, que tem que ficar controlando o tempo inteiro, porque se não controlar é traído, é traída, você acha que isso é amor? Nunca foi, o amor não é manifesto no controle, na insegurança, o amor é manifesto na liberdade, ninguém vai te amar, porque você prendeu a pessoa dentro de casa, vai te amar porque você tornou sua casa convidativa, Flávia não volta para casa, porque eu vou matar ela se ela não voltar, não é isso, Flávia volta porque a casa que eu construí, é uma bênção, é doçura, é cuidado, é provisão, é segurança, e quando você constrói um lugar de provisão, de segurança, de amor e cuidado, por mais que as pessoas por um momento rompam com aquilo, no final elas acabam voltando como o filho pródigo fez, o filho pródigo vai para o mundão, e lá ele deseja comer, comida de porcos, e nem isso ninguém lhe dava, e ele tem um insight, ele pensa, nossa os trabalhadores do meu pai, comem fartamente, tem pão em abundância, e eu aqui passando fome, o pai construiu uma referência de cuidado, é tudo que você precisa fazer, olhar para Deus, Ele é a referência de cuidado, Ele é a referência de provisão, Ele é a referência de destino, a gente fica procurando o nosso destino em tudo, no tarô, no YouTube, no horóscopo, num curso de Harvard, achando que quanto mais difícil, mais caro, mais a gente vai entender o nosso destino, e está muito fácil, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem você diz que eu sou? o que é que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o que é que Jesus disse para Pedro? Muito bem Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, e eu também te digo quem tu és, tu és pedra, e sobre essa rocha eu vou edificar a igreja, Pedro não fez curso de nada, para saber quem ele era, Pedro caminhou perto de Jesus, quanto mais perto de Jesus, mais identidade você vai entender, mais direcionamento na vida você vai ter, é óbvio que a gente tem professores, mestres na vida, amigos, e que a gente tem realmente de expandir, aprender, estudar, mas, no que diz respeito ao seu destino, ao meu destino, ninguém melhor para me dizer, do que quem me colocou aqui nesse mundo, então quando você quer respostas profundas, pergunte para alguém profundo, Deus, amém? Eu tive um amigo que tirou a própria vida, colega de escola, e a última pergunta, que encontraram no celular dele, no Google, era o que acontecia, na eternidade, com quem tirava a própria vida, você acha que esse tipo de pergunta, que ele tinha, e que é válido ter, foi feita para ser feita, no Google? Nós temos uma geração rasa, buscando coisas profundas, em ambientes que não nos promovem profundidade, Twitter, Google, se você quer, conhecer mais de Deus, se você quer aprender mais de Deus, não vá para livros, coloque o joelho no chão, e convida ele para te explicar, porque Deus não é uma matéria, para ser estudada, Deus é uma pessoa, para ser conhecida, você não deita Deus, numa maca, e abre ele, para entender ele, você coloca o joelho no chão, e diz, Deus, entra aqui, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso tirar essa dúvida, eu preciso de direção, vem aqui Deus, o Senhor prometeu que viria, e é no campo da fé, que nós conseguimos entender, o nosso destino, eu sou pastor há 19 anos, e uma coisa eu aprendi, na prática, que nem todo mundo, que está sentado aqui hoje a noite, vai ter uma vida sensacional, porque ao longo da minha vida na igreja, eu já vi, auditórios lotados, com as pessoas ouvindo a mesma mensagem, cantando as mesmas canções, participando do mesmo ambiente, da mesma experiência, mas quando elas saem da porta, elas tomam decisões diferentes, e muito mais do que receber informação, você precisa entrar no campo da ação, para destravar seu destino, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, e fé sem obras, é o que a igreja? Morta, então se você diz que crê, está na hora de viver, como quem crê, amém? Olha para quem está do seu lado aí, faz cara de Silas Malafaia, e diz para eles, se você diz que crê, comece a viver como quem crê, amém? Aplauda o nome de Jesus nessa noite, aleluia, o meu irmão, minha irmã, você pode ter uma vida maravilhosa, abundante, entendendo quem você é, quem Deus é para você, qual é seu destino, qual é sua função na sociedade, qual é sua missão na sociedade, ou você pode viver uma vida, cheia de dores, mágoas e rupturas, aonde que está o filtro, o que é pastor, então que me coloca no caminho da bênção, no caminho da maldição, as escolhas, em Deuteronômio, Deus diz o seguinte, coloco diante de ti, bênção e maldição, escolhe a bênção, sabe qual é o problema da vida de muita gente? é que sabe o que deve fazer, e não faz, a academia é um exemplo disso, certamente você passa perto de uma sempre, mas nem sempre você entra, você sabe que aquele pudim está te matando, aquela picanha, oh Deus, então quando a gente entra no campo do prazer, a gente toma decisões duvidosas, porque o nosso cérebro nos empurra, para tomar decisões em busca de conforto, e prazer, tem um cara, um corredor, ultra maratonista americano, chamado David Goggins, e ele já correu mais de 300 quilômetros sem parar, ele é uma máquina, ele tem todas as formações militares, de elite dos Estados Unidos, ele era gordão, pesadão, cheio de mágoas, feridas, o pai dele, viu o pai dele arrastando a mãe, pela escada de casa ensanguentada, viu violência doméstica, e ele era um cara arrebentado, e ele um dia decide mudar de vida, e um dia ele quebra o pé correndo, ele estava em uma maratona, ganhando e o pé quebrou, você sabe o que ele diz? Ele diz que o cérebro dele diz, está doendo, para, e quanto mais o cérebro dizia, ele dizia, tá, mas ainda dá mais um pouquinho, ainda dá mais um pouquinho, ele terminou a corrida, óbvio que depois ele teve que ir para o hospital, gerou um dano maior, não se recomenda isso para ninguém, mas ele ensina que quando você acha que é hora de parar, muitas vezes ainda tem 40, 50% de rendimento para frente, mas a gente se acovarda na hora da dor, entra numa crise de casamento, qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Vou separar, entra num momento de dívida, de endividamento, o que é que ela pensa? Vou para a giota, vou beber, vou fumar, tem uma crise com o pai, com a mãe, penso que vou sair de casa, a gente sempre pega caminhos mais fáceis, e caminhos mais fáceis, nunca vão te levar para o destino que Deus tem para você, você precisa aprender a aguentar a dor, suportar a dor, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, vence dores, então no mundo você vai ter aflições, dores, dificuldades, momentos de desconforto, de dúvida, mas se você somente escolher obedecer a Deus, se você somente escolher permanecer vivendo os princípios corretos, Deus vai te honrar, como você nunca experimentou na sua vida, escolha Deus, escolha os valores certos, os princípios certos, Deus ficará do seu lado, abra sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 38, a palavra do Senhor vai dizer assim, todavia, o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não terá prazer a minha alma, uau, olha o que Deus está dizendo para a gente, que o justo vai viver pelo Bitcoin, é isso? que o justo vai viver pela taxa de inflação nacional, que o justo vai viver, porque as coisas vão estar boas do lado de fora, não, o justo vive pela fé, fé não é o que eu estou vendo lá de fora, fé não são as notícias que estão me dizendo, fé é o que Deus me disse, ainda que eu esteja diante de um vale de ossos secos, se Deus me falou que haverá um exército ali, Deus levantará um exército a partir de um vale de ossos secos, a fé é um óculos do sobrenatural, ela muda a tua maneira de enxergar a vida, a gente é muito racional, a gente fica fazendo conta, alguém disse assim, Jesus era comunista, mas como? Ele dividiu os pães lá para a multidão, não entendeu que o pensamento de Jesus é de prosperidade e fé, Ele não dividiu, Ele multiplicou, é a milagre da multiplicação de pães, Ele pegou cinco, e alimentou uma multidão de quase dez mil pessoas, o princípio do repartir, é para ser praticado, por quem entendeu o princípio do multiplicar, você entende isso? Se você não multiplica, você não vai ter nem para você e nem para ninguém, eu creio em uma geração próspera, que vai multiplicar o recurso que Deus está colocando na sua mão, e para multiplicar o que Deus está te dando, você precisa de fé, para ter um casamento abençoado, você tem que ter fé, você tem que olhar a sua esposa pela fé às vezes, você tem que olhar seu marido pela fé às vezes, quando ele é um ogro, quando ele é mal educado, quando ele é irritante, quando sua esposa é ausente, e talvez você vai olhar só para aquele momento, você não pode decidir por aquele momento, você tem que dizer, não, eu vou permanecer, eu vou melhorar, eu vou orar, nós vamos buscar a Deus, e no futuro nós vamos colher o fruto dessa dor, que nós vamos enfrentar juntos, aqui, agora, então o cristianismo não é uma proposta de alívio e prazer imediato, o cristianismo é uma proposta de fortalecimento, é igual o meu personal, Francisco, eu digo para ele, Francisco, me passa um negócio, eu preciso perder 10 quilos, pastor, não adianta, se você perder 10 quilos do nada, você ganha os 10 quilos do nada, não pode, a gente tem que fortalecer a tua estrutura, os teus músculos, você tem que ganhar músculos, perdendo peso, é um processo de transformação, mais do que de melhoria, você entende isso? você não veio aqui nessa noite, para Deus melhorar a sua vida, você veio aqui para Deus transformar a sua história, é diferente, Deus transformou água em vinho, Deus transformou 5 pães e 2 peixes, em milhares, de pães e peixes, para alimentar uma multidão, então o justo precisa ter uma lente correta, qual é a lente? fé, fale fé, por favor, no dia a dia, que saia a fé da sua boca, que as suas palavras sejam palavras de fé, tem gente que tem a boca do satanás, tudo vai dar errado, tudo reclama, fala mal de todo mundo, o meu amigo Davi Lago, disse que tinha um rapaz que ele conheceu, que era tão endemoniado, que ele orou por ele mesmo, eu me repreendo, terrível, é gente que só sabe dar má notícia, a gente só sabe prever coisas ruins, você precisa falar fé no dia a dia, quando as notícias ruins vierem até você, você vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, sei que ele é que me sustenta, sei que Deus é que vai me levar até o final desse ano em paz, sei que Deus é que vai me ajudar a terminar esse curso, sei que Deus é que vai fortalecer meu casamento, sei que Deus é que vai me ajudar nesse emprego, na minha empresa, eu sei que Deus vai terminar o que começou na minha vida, falar fé, é um desafio, porque o justo viverá pela fé, como é que Deus criou o mundo? Falando, então talvez você não perceba, mas você está criando o seu mundo, falando, você quer um casamento bom, elogia a sua esposa, não tem mulher que não resista a um elogio, não é verdade? Flávia sai do quarto assim, aí se eu não disser nada, ela fica me olhando, e aí? Está linda, maravilhosa, ela já abre um sorriso, Vitória é a mesma coisa, eu cheguei aí pai, está bom? É da natureza da mulher, esperar ser reconhecida, arregada, cuidada, o quê que muitos maridos fazem? Nada, joga free fire, fica só na pornografia, comparando a mulher dele com uma prostituta, aí com as mulheres do trabalho é gentil, é gente boa, quando chega em casa está cansado, está sem energia, não consegue ser amigo da esposa, olha, se você não consegue ser amigo da sua esposa, amiga do seu marido, está muito difícil de dar certo, porque todo o amor, até o amor eros, ele começa na amizade, na admiração, no respeito, então a gente precisa de lentes proféticas, para o emprego, você está em uma fase difícil, teu chefe está mal humorado, vivendo uma crise na família dele, uma vez um cara me tratou mal, e era assim meio que inexplicável a forma como ele estava tratando as pessoas, e alguém me disse, ele descobriu que o filho dele tem autismo, de altíssimo grau, ele está em uma crise com a esposa, cara, ele está só procurando alguém aí, para despejar, tudo o que ele está carregando, tem gente que anda por aí gente, igual uma bomba relógio, cheio de problemas, colheita de decisões ruins, esperando para explodir em cima de alguém, aí de repente, você é a pessoa que desarma bombas, fala para o teu vizinho, é você que vai desarmar bombas, como é que a gente desarma bombas, no ambiente de trabalho? Sonho de valsa, uma caixa de bis, não há caixa de bis que não resolva problemas, uma pizza que você vai pagar para alguém, uma oração, gente, vamos orar, ninguém sabe o que vai fazer aqui, mas Deus sabe, vamos orar, vamos dar as mãos, vamos orar, você traz fé, você traz fé para todos os ambientes que você tiver, e a fé vai começar a transformar os seus ambientes, por isso Deus diz, se retroceder, nele eu não tenho prazer, porque Deus não se alegra, em quem começa a viver uma vida de fé, e daqui a pouco abandona, o apóstolo Tiago diz, que aquele que é como a onda do mar, ele é de ânimo dobre, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, segunda ele acorda querendo, terça ele já desanimou, quarto ele é crente, está cantando Cassiane, quinto Léo Santana, são pessoas bipolares e espirituais, você acha que alcança alguma coisa de Deus assim? Infelizmente não, porque Deus não entrega riquezas para pessoas imaturas, porque bênção também mata, diga comigo, bênção também mata, uma vez meu filho com 10 anos, diz pai, deixa eu dirigir, não filho, não deixo, o carro é seu também, mas você não está pronto ainda, para assumir essa responsabilidade, tem coisas que Deus quer liberar para você, mas está esperando você ficar mais maduro, para te abençoar, e destravar o seu destino, amém? Eu quero, eu quero analisar contigo um pouquinho, a vida do profeta Elias, se você puder, abra a Bíblia comigo em 1ª reis 17, 9, o profeta Elias era um cara desafiador, ele era meio que um super herói de Israel, ele fazia chover, fazia parar de chover, fogo desceu do céu, e consumiu profetas de Deus estranhos, ele sai correndo na frente dos carros e cavalos do rei, Acabe, ou seja, em um dado momento, o Espírito Santo enche tanto a vida de Elias, que ele corre mais do que cavalos, é tipo uma unção do Usain Bolt, então imagina Israel, tendo uma figura assim no meio dela, o povo, tendo um cara que orava, e os céus se abriam, orava e os céus se fechavam, Elias era um cara estranho, ele era um cara que as pessoas tinham cuidado com ele, ele carregava uma intimidade com Deus, e um espírito profético gigantesco, mas também uma instabilidade emocional, diga comigo, instabilidade emocional, isso é o problema de muita gente, tem muita gente que tem dons, que tem um destino maravilhoso da parte de Deus, mas é instável, não consegue seguir a risca, o que Deus está falando, só consegue quando está no hype, quando está animado, quando vem aquela dopamina no cérebro, aí vamos orar, quando passa a dopamina, não quero mais, eu não sei se isso é para mim, eu estou largando isso de mão, e Elias passa por um momento assim, entra na caverna, pede para morrer, e Deus diz para ele, sai daí, você vai ungir, Eliseu no teu lugar, e para quem estuda a Bíblia, você sabe que Elias nem morreu, ele foi levado aos céus, por uma carruagem de fogo, às vezes você está pedindo para Deus, terminar coisas na sua vida, que Deus não vai terminar, e vai dar um fim glorioso nelas, você só precisa descansar a sua alma, seu coração, confiar em Deus, para de se ofender com os outros, de comprar briga, que não é sua, estou falando isso para alguém, aqui nessa noite, aqui Deus vai falar o seguinte, para Elias, levanta, 1ª rei 17,9, vai para Sarepta, que é de Sidon, e habita ali, porque eu ordenei ali, uma mulher viúva, que te sustente, ô gente, viúva, Deus está de brincadeira, com Elias, no Velho Testamento, as mulheres não trabalhavam, eram sustentadas pelos seus maridos, e cuidavam dos filhos, então muitas mulheres, quando morriam maridos, filhos, viravam pedintes, mendigas na rua, ou iam para a prostituição, porque não havia meio de subsistência, para a mulher, a não ser casar com um homem, que trabalhador, essa viúva aqui, está passando necessidade, Deus pega o profeta dele, e diz assim, vai para a casa dessa viúva, porque eu vou usar ela, para te sustentar, Deus aqui está trabalhando, o coração de Elias, e o coração da viúva, a sabedoria de Deus gente, conecta destinos, não despreze os pequenos começos, não despreze as pessoas pequenas, tem gente que hoje, não tem nada para te oferecer, mas que daqui a dez anos, pode ser uma conexão, que vai mudar a sua vida, Deus é assim, Deus vai ligando pontos, na existência, e se você é uma pessoa, de ruim relacionamento, briga com todo mundo, trata todo mundo mal, não consegue manter um amigo, por dez anos, você impede, você impede Deus, de te ajudar, tem gente que nem Deus, consegue ajudar, de tão difícil que é, porque fecha as portas, porque só quer se relacionar, com gente grande, o que a internet, nos ensina hoje? A cultura do network, a cultura do business, e no business, o network é maravilhoso, você tem que andar com os grandes, você tem que sentar com os grandes, você tem que aprender com os grandes, no reino de Deus, não, no reino de Deus, o maior, serve o menor, no reino de Deus, o menor, será levantado, como o maior, Deus diz, eu escolhi os que não são, para confundir os que são, eu escolhi as coisas, loucas desse mundo, para confundir, as sábias, olha nos olhos do teu vizinho, e diz, coisa louca de Jesus, o profeta precisava de sustento, e aquela viúva de um milagre, Deus conecta, ande com as pessoas mais simples, dê bom dia, para o porteiro do seu condomínio, trate bem o guarda de trânsito, trate bem o mendigo, o professor, o diretor da escola, o professor da escola do seu filho, o entregador de gás, de garrafa de água mineral, na sua casa, o Uber, trate bem o entregador de iFood, que vai te levar ao lanche lá, não despreze, as coisas grandes de Deus, escondidas, são tesouros escondidos, em pessoas, que o mundo trata como pequenas, nesse texto, Deus diz assim, eu ordenei, que uma viúva te sustente, Deus havia ordenado, na sua mente, e no plano da existência, que Elias estivesse, que tivesse aquele encontro com ela, ei, você acha que sua vida é aleatória, você acha que Deus está tentando te ajudar, deixa eu te dizer uma coisa, Ele já conhece o teu começo, e o teu final, Ele é o alfa e o ômega, o começo e o final, de todas as coisas, não tem ninguém melhor, para confiar seu futuro, do que alguém que já conhece Ele, por inteiro, versículo 10, do capítulo 17, de primeira reis, Elias se levantou, e foi para Sarepta, chegando na porta da cidade, tinha uma mulher ali, viúva, apanhando lenha, gravetos, Elias chama aquela mulher, e diz, me traga, te peço uma vasilha de água, para eu beber, indo ela buscar, ele chama ela de novo, e diz também, me traga um bocado de pão, na tua mão, porém ela respondeu, tão certo, como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada pronto, nada cozido, somente um punhado de farinha, numa panela, e um pouco de azeite, numa botija, e veja aqui, eu peguei dois pedaços de pau, para preparar o resto de comida, para mim e para o meu filho, nós vamos comer, e morrer, como é que Deus manda, o profeta, em direção a uma mulher, que está preparando, a sua última refeição, para ser sustentado, por ela, Deus está trabalhando, em Elias, dependência de Deus, e está trabalhando, naquela mulher, generosidade radical, diga comigo, dependência de Deus, dependência de Deus, irmão, se Deus quiser, Ele manda corvos, levarem comida, na sua casa, se Deus quiser, alguém pode bater, na sua porta, quando você abrir, não tem ninguém, e tem compra, do hiper bom preço lá, Deus, você crê que Deus faz? Deus faz, mas o desafio da viúva, eu considero, que é um pouco maior, porque ela está cozinhando, a última refeição, e vem um profeta, de Deus, e diz assim, faz primeiro para mim, que absurdo, hoje ele seria cancelado, no Twitter, acusado, de pastor charlatão, profeta charlatão, a mulher está cozinhando, a última refeição dela, vem esse aproveitador, e ainda quer para ela, fazer um pãozinho, para ele, eu quero te dar aqui, cinco chaves, a respeito desse momento, na vida da viúva, e na vida do profeta Elias, que destravaram, o destino dos dois, a primeira delas, aquela mulher, mesmo em meio, as dificuldades, não se rendia, e continuava lutando, perceba a mente dela, ela disse, amanhã eu morro, não foi isso? Mas hoje, eu ainda trabalho, amanhã eu morro, amanhã eu não tenho mais nada, mas para hoje eu tenho, e porque eu tenho para hoje, eu me levanto hoje, eu sou grato hoje, eu vou trabalhar e multiplicar hoje, o que Deus me deu, tem muita gente, que no primeiro sinal, de dificuldade, se entrega, deita na cama, e pede a morte, desiste, fecha a matrícula, termina relacionamentos, por momentos difíceis, abre mão de sonhos especiais, por passar por momentos, de dificuldade, Deus espera, que você seja resiliente, Deus espera, que você não desista, do que Ele tem para você, porque Ele tem algo, para te entregar, mas é na jornada, que você vai construir, estrutura para receber, então essa mulher está certa, de que vai morrer amanhã, mas ela decide fazer hoje, o que ela precisa fazer hoje, sua empresa vai quebrar, dia 30, mas você abre ela ainda hoje, tem gente que fecha, desde agora, e se amanhã, você fizer a maior venda, de todas da sua vida, e se amanhã, teu gerente te ligar, com uma linha de crédito, para você pagar, em 48 meses, que vai salvar tua vida, e teu pescoço, como empresário, empresário, eu tenho ensinado isso, para o meu filho, eu ensinei ele a jogar Fifa, tem alguém que gosta de Fifa aqui, vai marcar o campeonato oficial, Angelim dos Fifeiros, Fifa é futebol de videogame irmão, para você que está pensando, que é demônio, que é jogo do satanás, e eu ensinei o meu filho, a função de cada botão, desde pequenininho, e agora ele já está no momento, que a gente joga, quase igual, eu sou assim, 15% melhor do que ele, eu preciso hoje, me esforçar para ganhar dele, organizar meu time, para ganhar dele, se eu não fizer isso, ele me ganha, mas ele é novo, ele está desenvolvendo, inteligência emocional, então eu, começo a jogar com ele, ele me ganha a primeira, e sai, batendo no peito, tirando foto, para o grupo dos amigos, manda foto para o pastor Joel, ele quer curtir, eu disse, está bom, vamos jogar mais uma, vamos, aí eu ganho, e só olho para ele, ele já fica chateado, vamos jogar a última agora, para definir quem é o melhor de três, Samuca, vamos pai, eu faço dois, e ele quer desligar o videogame, filho, 35 minutos do primeiro tempo, não, não dá mais, acabou pai, já perdi, não, não perdeu não cara, tem o resto do primeiro tempo, e o segundo tempo inteiro, para você jogar, quanto mais infantil uma pessoa é, mais ela aumenta as projeções de dificuldade, em momentos difíceis, o desafio, para um cristão, que está começando na fé, como você, que nos visita, como você, que está crescendo na sua fé, é continuar lutando, mesmo nos momentos de dificuldade, de escassez e de crise, está em crise no casamento, porquê que parou de beijar? Porquê que parou de abraçar? Porquê que parou de sair, para fazer uma refeição juntos? Você percebe que a estratégia do diabo, é que quando há uma crise, ele instala um pensamento, que faça com que aquela crise cresça, e a medida que ela vai crescendo, ela vai distanciando você, do destino e do propósito de Deus, para a sua vida, eu creio em uma geração, de viúvas de sarepta, aqui no Piauí, é gente que amanhã, não sei no que vai dar, mas hoje eu faço a minha parte, hoje eu confio em Deus, hoje eu me movo, hoje eu me alimento, hoje eu continuo crendo, hoje eu continuo crendo, disposição mental para obedecer, mesmo quando sua alma está cansada, você sabia que o momento, que você abre mão, das coisas mais preciosas de Deus, para a sua vida, é quando você está cansado, quantos dias Jesus ficou no deserto? Para os crentes aqui de verdade, quantos dias? 40 dias, quando foi que o diabo apareceu, para Jesus no deserto, para tentar ele? no último dia, porquê? Porque até o diabo sabe, que quando você está cansado, você negocia mais fácil princípios, quando você cansa, você corre o risco de abrir mão, de coisas poderosas de Deus, para você, por isso, a fé, que Deus tem para você, nessa noite, ela vai trazer disposição mental, para obedecer, até mesmo em fases de cansaço, eu estou cansado, mas eu vou me mover por fé, eu vou obedecer, a palavra de Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou para a igreja, adorar a Deus, eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje, eu posso controlar, então hoje, eu vou render ao Senhor, fazer o que é necessário, mais do que o que se tem vontade, isso aqui é só para pessoas adultas, isso aqui é proibido, para menores de dezoito, fazer o que é necessário, mais do que o que se tem vontade, faça o que é necessário, porque suas vontades, vão te conduzir para um lugar difícil, tem muita mãe solteira no mundo, muito pai ausente no mundo, muito empresário quebrado no mundo, irmão que não fala com irmão, filho que não fala com mãe, que não fala com pai, porque se move pelo que sente, e não por aquilo que a palavra diz, e não por aquilo que é necessário, irmãos, às vezes é necessário que você peça perdão, mesmo sem ter errado, mesmo estando com a razão, quem é que já aprendeu essa lição espiritual? Às vezes, você precisa perder a razão, para ganhar a pessoa, e se você não entende isso, você não está pronto para lições de maturidade, você precisa perder a razão, para ganhar a pessoa, tem discussões com a minha esposa, que eu estou absolutamente certo, e eu digo para ela assim, tudo bem, está bom, tranquilo, bota mais essa na minha conta aí, que minha conta é grande, por exemplo, carregador de celular, toda vez que some, sou eu Rogério, é uma batalha espiritual lá em casa, eu digo Flávia, não fui eu que peguei teu carregador, alguém pegou, e é sempre você que pega, ô irmãos, isso mexe com a gente, e aí em algum momento eu digo, tá bom, fui eu que peguei mesmo, nem fui, e onde está? Eu digo, eu não sei, eu só estou assumindo a culpa, mas eu prefiro minha esposa, do que brigar com ela, por causa de uma coisa pequena, como um carregador, eu prefiro meu pai, do que suprimir qualquer diferença, que a gente teve durante a minha criação, eu prefiro minha mãe, do que ficar promovendo as faltas, as crises, as dores, eu prefiro meu irmão, do que ficar promovendo competição, do que ficar promovendo problemas, entre eu e ele, você precisa começar a preferir pessoas, no lugar do seu ego, porque quando você faz isso, você está pronto para multiplicar, quem quer um 2023 de multiplicação? Amém? Você vai olhar para a sua conta do banco, dia 31, e vai estar a multiplicação lá, nome de Jesus, aí você quer né? você vai olhar para a mesa, da sua ceia de Natal, e vai ter o dobro de pessoas, que havia ano passado, porque pessoas ao redor da mesa, é bênção, você vai olhar para dentro do seu escritório, o dobro de funcionários, famílias sendo abençoadas, pelo fruto do teu trabalho, Jesus deu a dica, Jesus havia falado em diversos momentos, do ministério dele, que ele iria morrer, e num determinado momento, Pedro e os discípulos, dizem, não morre não Jesus, que isso? O senhor é um mestre maravilhoso, o senhor é uma pessoa maravilhosa, como é que o senhor vai morrer? E a gente aqui, que abriu mão de tudo, para te seguir? E Jesus diz o seguinte, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, dá muitos frutos, essa é a chave bíblica, de multiplicação, você quer ter uma vida de muitos frutos, muitos filhos, muitos netos, todos eles perto de você, muitos funcionários, muitos amigos, muitos colegas de trabalho, morra um pouco mais, o que é morrer? Morrer é, não ser o dono da razão sempre, morrer é serviço, você não quer pegar aquele plantão, mas você pega, porquê? Porque é o plantão mais difícil, sempre alguém vai ter que pegar, então dessa vez, joga para mim, deixa que eu faça a minha parte, você vai no amigo invisível, tem gente que só dá meia, e xícara personalizada, pô gente, está repreendido, esse espírito de pobreza, se me der uma meia de amigo invisível, eu revelo, eu digo, esse amigo aqui eu não quero não, eu dou um livro legal, ganho uma meia, é porque a pessoa não quer morrer, ela sempre quer para ela, é sempre o dela, é a vontade dela, é gente que casa, não é para fazer ninguém feliz, ela casa para ser feliz, aí o outro agora, é um escravo emocional, você tem que me fazer feliz, se Deus não te fizer feliz, ninguém vai te fazer feliz, marido, mulher, é complemento da parte de Deus, mas quando você tem Deus, você já é inteiro, essa pessoa só é uma bênção na tua vida, amém? posso ouvir um amém? então uma das lições que a gente aprende, com a viúva de Sarepta é, amanhã a gente não sabe, mas hoje a gente faz o que pode fazer, amém? pode trabalhar hoje, trabalha, pode pedir perdão hoje, peça, pode voltar atrás hoje, volta, faça o que for necessário hoje, e Deus honrará o seu amanhã, segundo para mim, que é o desafio grande da viúva, é a generosidade, na necessidade, isso aqui, é um assunto de extrema, maturidade, e desafio de espiritualidade, para a gente, a gente acha, que deve ser generoso com os outros, quando sobra, um exemplo disso, você ganhou muitas roupas, no seu aniversário, aí você vai no seu armário, você pega umas quatro, cinco que você ganhou, e dá, para o bazar da igreja, é isso? ou você dá as furadas? As manchadas? Alguém te pede um dinheiro, aí você tem ali um dinheirinho a mais, mas vai apertar, você sabe que é fim de mês, aí você diz, opa, desculpa, eu não posso te ajudar, eu tenho só para mim, mal para mim, se a viúva tivesse feito isso com Elias, ela não teria passado na prova do milagre, não teria recebido nada da parte de Deus, no reino de Deus irmão, generosidade não é para quando sobra, é para quando falta, faltou, a viúva se moveu, abundou, o momento que eu vim para Teresina, talvez tenha sido o momento mais difícil da minha vida, porque eu estava abrindo mão de 14 anos de história, servindo a igreja do meu pai, da clínica de pediatria da minha esposa, a gente estava dentro do diante do trono, gravando, ministrando, fazendo muitas viagens pelo Brasil, e Deus disse assim, pega isso tudo aí, para, e vá para Teresina abrir uma igreja, senhor não tem um parente lá, vai meu filho, confia, vai dar para eles, aquilo que eu coloquei dentro de você, tá Deus, mas e quem me dá? Fica na tua, confia em mim, vendemos os carros, viemos para cá, começamos, no nosso apartamento, depois, numa quadra de crossfit, ali no orto, o nosso amigo Nilson e Camila, que hoje estão vivendo em Portugal, e de repente, tudo isso, de um passo de renúncia, num momento difícil, uma explosão de bênçãos e provisão, desconfie, quando Deus te pedir ofertas, para alguém, para um pobre, para uma viúva, para a igreja, seja para quem for, no momento que você está passando alguma dificuldade, desconfie, pode ser sua alma, pode ser alguma coisa do teu coração, mas pode ser um chamado de Deus, a generosidade radical, Deus querendo destravar um destino poderoso para você, terceiro ponto, aqui, sobre essa viúva, é que ela foi sincera com Deus, ela foi sincera com Elias, ela diz, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu não tenho nada, somente um punhado de farinha, um pouco de azeite, veja aqui, eu peguei dois pedaços de pau profeta, para preparar o resto de comida para mim, para o meu filho, nós vamos comer, e vamos morrer, deixa eu te falar uma coisa, se você quer viver milagres, comece a ser sincero com Deus, tira a máscara social, porque tem gente que está arrebentado na vida, e você diz assim, aí como é que você está? Maravilha pastor, Deus nunca vai fazer nada na vida, de quem não admite, que precisa de algo, eu já cuidei de pessoas, que no domingo eu perguntei como estavam, disseram que estava tudo bem, e na quarta tiraram a própria vida, e eu fiquei perguntando, como que estava tudo bem, porquê que essa pessoa não se abriu? eu abracei ela, eu olhei nos olhos, ela poderia ter dito, não estou bem pastor, preciso de ajuda, tem algum psicólogo na igreja, tem algum psiquiatra na igreja, tem alguém que possa me ajudar aqui, nós temos uma família espiritual aqui, uma comunidade de muitos irmãos, certamente alguém vai se levantar para te ajudar, agora como é que a gente ajuda alguém que não é sincero? você tem algum vício? não, e todo sábado cheirando cocaína, você é fiel? não, cheio de amante, você está bem? não, está deprimido, sozinho no quarto, chorando, pensando em morrer, essa mulher foi sincera, para viver um milagre, você não precisa mentir, você não precisa fingir que está tudo bem, Deus sabe, então se alguém te perguntar, está tudo bem? você diga, não, hoje não, eu preciso de um milagre hoje, e porque ela foi sincera, Deus fez o milagre, sinceridade atrairá transformação, sinceridade atrairá transformação, de dentro para fora, e de fora para dentro, porque a gente mente para a gente, muito, nós somos profissionais em mentir para nós mesmos, e acreditar nas nossas mentiras, então, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, está mal? diga que está mal, liga para um amigo, liga para mim, liga para a pastora, não tem seu número, pega com um voluntário desse da igreja aqui, pode me ligar, se ficar muito no meu pé, eu não atendo mais, mas umas duas, três, eu ainda te atendo, vem no gabinete aqui de tarde, conversar com a gente, pastor, estou passando necessidade, irmão, a gente tem um monte de cesta básica na farm, para doar, para famílias carentes, se você é uma família carente, que congrega com a gente, deixa a gente te servir, deixa a gente te abençoar, você precisa se abrir, pastor, meu casamento vai acabar, a gente está por aqui, a última gota d'água, você vai me falar só na gota d'água, me procura antes, nas primeiras tempestades, vamos estabelecer a ordem novamente, os princípios novamente, para que você vive uma vida abundante, de milagres, essa mulher, quarto chave a respeito da vida dela, ela confia na palavra do profeta, e obedece, quem aqui já recebeu palavra profética? quem não recebeu, vou dar uma hoje, eis que te digo, abra sua Bíblia em 1ª Crônicas 20 e 20, e vamos ver o que a Palavra de Deus diz, a respeito de profetas, Josafá se pôs em pé, e disse, me ouça ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, irmão, é Bíblico, Deus levanta profetas, amém? agora tem profetas e patetas, cuidado com os patetas, são os profetas do pix, tem que subir um monte, para falar contigo, tem que fazer pix, para orar por ti, profetiza para te manipular, está profetizando na vida de todo mundo, girando no manto aí, mas em casa o pau está quebrando com o marido, não honra marido, não honra filho, não paga conta, abusa de todo mundo, não tem pastor, não tem pastora, não tem igreja, se o profeta tem dom, mas não tem caráter, rejeita a igreja, não ouça, a partir do momento, que minha filha de céu, meu pai não pode pregar, lá em casa está tudo ruim, eu paro de pregar, a partir do momento, que Flávia de céu, Fred para, para um pouquinho, vamos arrumar aqui nossa casa, eu paro, nós temos pastores suficientes, para continuar essa igreja andando, mas não há validade, autoridade, em uma mensagem, que não carrega a vida, pastor, mas a dona Zizi, lá de não sei aonde, da mata, revelou meu CPF, até o Google revela, se eu botar teu nome completo aqui, no escavador, eu vejo todos os processos, no teu nome, pastor, mas disse, tudo o que eu vivi, ok, evidente, está dizendo também aí, os problemas de Teresina, tem gente que tem dom profético, mas não tem caráter, sem caráter, não ouça, amém? Diga comigo, carisma, sem caráter, é cocô, é isso aí, sempre vai feder, quando alguém que tem muito dom, é usado por Deus, mas não tem caráter, Deus não fica, ouvindo, suas orações, Deus cheira, a palavra diz que, suba as minhas orações a ti, como um incenso agradável, por isso que mesmo você sendo desafinado, você pode cantar, porque Deus, ele vai, ou é desafinadinho, mas é tão querido, é santo, essa menina, se consagra a Deus, ela abençoa todo mundo, ela é uma bênção, olha, e ela está lá, tão desafinado, canta, mais viva, amém? não é qualquer profeta, que te prospera, que te direciona para a prosperidade, são os profetas de Deus, quinto para a gente terminar, prepare um lugar na sua casa para o milagre, vamos ler, 1ª Reis 17, versículo 17 também, e depois dessas coisas, não, vamos ler o 16, para a gente ver o resultado, da fé daquela mulher, e da panela a farinha não se acabou, e da botija o alzeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falará pelo ministério, falara pelo ministério de Elias, e depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, sua doença se agravou muito, nenhum fôlego ficou, e o menino morreu, pronto, Elias resolveu um problema, aconteceu outro, sabe porquê? Porque vida cristã, é uma vida de vitória em vitória, de desafios, não é uma vida sem dificuldades, tem muita gente que se frustra com Deus, porque diz assim, pastor eu vim para a igreja, as coisas foram piorar, então vá para onde tu quer meu irmão, quer um gênio da lâmpada, ou um Deus que te fortaleça, para vencer teus desafios? Deus é tão poderoso, que mais do que simplesmente nos dá bênçãos, Deus nos ensina a pensar, de uma maneira abençoada, você vem para Deus com uma crise financeira, Deus não vai te dar só dinheiro, Deus vai te dar uma mente inteligente, para que você nunca mais vive essa crise, você está com desafios no seu casamento, Deus não vai só restaurar teu casamento, e fazer tudo ficar bem, Ele vai fazer isso, mas Ele vai dar sabedoria agora, para vocês nunca mais entrarem na mesma crise, é um Deus que traz sabedoria, para isso os desafios da vida, se tornam uma escola de aprendizado de Deus, aí tem gente que fica, Deus eu não quero problema, não quero problema, então mata logo ela Senhor, foi a oração que o pastor amigo do meu pai fez, a irmã chegou para o meu pai, pastor minha vida é só um problema, minha vida é confusão, tudo que eu faço dá errado, eu não quero dar, não ajoelha, ela ajoelhou esperando uma bênção, o profeta disse lá, leva ela Senhor, leva a tua serva, já está bom de sofrimento, ela levantou, não, não era o que eu queria pastor, ô irmã, você precisa entender, que viver é sofrer, que Deus está te fazendo mais, que vencer dores, ou seja, dores estão intrínsecas no processo, mas você vai vencer todas elas, morreu o filho, da viúva, lascou, como diz no Nordeste, agora tem azeite, tem farinha, mas não tem filho, o que você prefere? Filho, ou azeite e farinha? E ela vai até o profeta e diz, o que eu tenho contigo homem de Deus, você veio até mim, para trazer a memória, meu pecado, minha iniquidade, e matar meu filho, então o profeta diz, me dá teu filho, tomou no braço, levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo morava, diga, onde ele mesmo morava, e deitou em sua cama, você consegue ver, o segredo aqui? Elias tinha um quarto, na casa da viúva, alguém tem quarto, na sua casa, que você não faça, para essa pessoa? essa viúva, foi extremamente inteligente, se movia por fé, Elias passava por ali, sempre naquela região, então ela entende, esse profeta, sempre vai passar por aqui, cansado, com fome, com sono, no lugar de ficar, só oferecendo para ele comida, eu vou hospedar, esse cara aqui, porque ele é de Deus, e mais do que hospedar o profeta, essa viúva, estava hospedando o profético, estava hospedando, a presença de Deus, na casa dela, aí eu te pergunto, onde tem presença de Deus, na casa, tem morte também? Tem irmão, infelizmente, infelizmente, todos nós aqui, mesmo cheios de fé, de alegria, no Espírito Santo, vamos morrer, diga isso para o seu vizinho, você vai morrer, bonitão, vai ser comido de bicho, como diz uma música horrível, que eu ouvi, recentemente, a música dizia assim, quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, eu fiquei com vergonha, até de dizer que eu era pastor, de misericórdia gente, mas olha só, fica aqui profeta, eu pago a conta, profeta, pode comer aqui, em algum momento, em alguma crise, aquela mulher havia preparado um quarto, para o milagre, na sua casa, tem espaço para o milagre de Deus? Você hospeda a presença de Deus? Deus pode morar lá contigo, tranquilamente, ou você se envergonharia, de convidar Ele, para dormir lá hoje, contigo? Na sua casa, você não teria vergonha, de dizer, Jesus entra aí na minha bagunça, no meu cafofo, mas esse cafofo aqui, transformado, aqui só tem lugar para ti agora, eu preparei um quarto, para o Senhor, Elias pega o menino, leva para a sua cama, e clama dizendo, ó Senhor meu Deus, até essa viúva, em cuja casa estou, afligiste, matando seu filho, então se estendeu, sobre o menino, três vezes, clamando, dizendo Deus, eu te peço, que a alma, volte a entrar no menino, Deus ouviu, a voz de Elias, e a alma do menino, voltou a entrar nele, e o menino reviveu, comigo, o menino reviveu, Elias pega o menino, leva para a sua mãe, e diz, veja, teu filho vive, então a mulher disse a Elias, agora eu sei, que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, na tua boca, é verdade, irmão viver, aqui nesse plano, essa experiência da vida, incluirá muitas dores, muitas perdas, mas nós podemos ser como essa viúva, indesistíveis, no dia da escassez, generosos, no dia da fome, da necessidade, obedientes, quando desafiados, no nosso emocional, as nossas emoções, estratégicos, preparando um lugar para Deus, na nossa casa, acordou? coloca um louvor, pega a sua Bíblia, vai orar, quando for dormir, hoje a noite, joelho no chão, obrigado Deus pela vida, por ter uma cama, por ter um lugar, tanta gente nas praças de Teresina, dormindo, debaixo de um banco, sem ter o que comer, e você cheio de provisão, os problemas do mundo, talvez os nossos sejam os menores, a gratidão, a fé, a obediência radical, o temor ao Senhor, o provérbio diz, que o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, o que é temor do Senhor? é ter medo de Deus? não, é considerar a Deus, o senhor o que o senhor acha? o que o senhor acha, de eu estar transando com o meu namorado, todo dia? o que o senhor acha, de eu estar recebendo esse dinheiro aqui, ilícito? o que o senhor acha, de eu estar na igreja, mas estou brigado com aquela pessoa, eu não falo mais com o meu pai, o que o senhor acha, desse casamento aqui, que a gente construiu aqui, que todo mundo acha, que está tudo bem, e a gente está se autodestruindo, o que o senhor acha, dessa depressão, que se instalou no meu coração, esse desafio de saúde mental, me ajuda, a sair dessa prisão, me ajuda a ter esperança, novamente, quando você leva, suas crises a Deus, Deus, Deus sempre te devolverá milagres, Tchau.